A Procuradoria Especial da Mulher foi um assunto debatido na Câmara de Vereadores, debatido e votado. O objetivo é reforçar a segurança da mulher. Por isso, a Câmara criou uma Procuradoria Especial. Conversei com a professora Sônia Gimenez. Foi aprovada a criação da Procuradoria Especial da Mulher na Câmara Municipal de Londrina. O objetivo é trazer mais segurança e colocar os órgãos em uma comunicação muito maior em relação a isso. Sim, a Procuradoria, nós apresentamos o projeto da Procuradoria da Mulher Especial, a Procuradoria Especial, e nós apresentamos para a Câmara, passou pela primeira votação, agora continua o trâmite para a segunda votação e depois vai para a sanção do presidente da Câmara. Qual é o principal objetivo dessa criação? Então, a Procuradoria é um órgão tanto de promoção quanto de defesa da mulher. E o objetivo é que nós tenhamos, então, mais um canal para que todas as mulheres, todas as londrinenses, tenham a oportunidade de, precisando, ter mais um canal onde ela possa fazer as denúncias. Essas denúncias serão acolhidas através de relatórios e serão enviadas, então, para uma plataforma, que é uma plataforma estadual e com o número de denúncias, essas denúncias, então, serão analisadas e, possivelmente, serão criadas novas políticas públicas para estar atendendo as mulheres em situação de violência. E, além dessa situação, a gente tem o outro viés da Procuradoria, que é também incentivar as mulheres a participarem mais da política, incentivarem, mostrar os seus direitos. Então, esses são os principais objetivos. Todo tipo de assédio também pode ser denunciado? Sim, inclusive digital. Todo tipo de assédio que a mulher tiver, sentir constrangida, sentir que está sendo ameaçada, então, é mais um canal. A gente já tem outros canais, a gente tem, assim, uma malha dentro do município de Londrina, fantástica. Nós temos a Secretaria da Mulher, o Conselho, temos a Delegacia, a Casa de Dália, o CAM. Então, são vários órgãos que vêm atender e a Procuradoria, ela vem se somar a esses órgãos para fortalecer as ações que vão, então, estar contra, debatendo essa violência e também estimulando as mulheres a participarem e entenderem mais os seus direitos. Todas essas ações, elas dão aí, conseguem continuar trabalhando e promovendo essa melhora no nosso município, quando há participação efetiva de todas as mulheres, fazendo as denúncias, mesmo que a gente entende que é um cenário bem difícil, bem complicado, mas aí, para que novas políticas possam ser criadas e a cidade consiga evoluir de uma forma mais clara nesse sentido. Corretamente. Então, por que denunciar? Denunciar porque aí nós estávamos minimizando a possibilidade de outras ações que venham a prejudicar as mulheres. Então, denunciar é extremamente importante, que as mulheres denunciem, em todos os canais denunciem, para que outras políticas públicas venham e possam, então, minimizar essas ações de violência. Agora, a política também com os olhos mais voltados para essas questões. Sim. Então, agora nós temos sete mulheres na Câmara. Então, de extrema importância, essas mulheres têm se debruçado. Nós temos um grande número de projetos voltados às mulheres. E o que é importante também colocar é que isso não trará gasto para a Câmara. Nesse momento, nós temos... Nós teremos, então, a Procuradoria estaria disponível em um gabinete. E nós temos servidora da Câmara que estaria nos auxiliando nesse contexto, de estar atendendo essas mulheres, acolhendo, encaminhando, orientando e encaminhando para os órgãos específicos, de tal forma que nós tenhamos, no final, um relatório de todo esse procedimento. Então, início, meio e fim dentro da Procuradoria. E aí nós teremos, então, esses dados para passar para essa plataforma, para estar alimentando essa plataforma. E o bom é que nós... Então, nós em breve teremos, então, a nossa Procuradoria no município. Mas o bom é que todos os municípios tenham suas Procuradorias. Porque, com isso, nós teremos mais chances ainda de minimizar a violência que está acontecendo em todo o país. Nós temos... A cada momento temos um relato de violência. E o importante é isso, que nós tenhamos, então, o mínimo possível de situações como essa para serem relatadas.